Eu tinha meus 15 anos, nem de casa eu não saía Fui ficando mais mocinho, nem namora não sabia Aprendi a cantar de viola moda que meu mu fazia Fui cantar numa fazenda, lugar que eu não conhecia O pessoal se admirava da minha sabedoria E pessoal apaixonado por causa de cantoria Conheci uma mocinha da falinha tão macia Eu fui falando com ela, fui ganhando simpatia Me falaram que o pai dela era bravo pra família Era um velho revoltoso, roncador de valentia Tava falando com o velho, com pensamento na filha Tratou casamento dela com quem ela não queria Me levou pra testemunha coisa que eu não merecia Veram me buscar de carro e me levou na companhia Veja só que situação que me fizeram nesse dia No salão de dentro baile, no terreiro a cantoria Ela veio me tirar pra nós dançar uma quadrinha Nós virava no salão que nem flor na ventaninha Pro povo tudo era gosto, só o noivo que dizia Deixa o violeiro que gosta, mas não é pra todos dizia Não, olha pra mim Olha pra mim é mais fácil Meu nome é Aristide Teles da Costa Sou nascido no bairro de São Sebastião Município de São Duíro, Paraitinga Dato de nascimento 6 de setembro de 1950 Aristide, quando você nasceu, como que era o lugar que você nasceu? Então, Chico, eu tenho o lugar que era a casa do meu pai, sabe? Era a casa de barro, entendeu? Coberto de sapé, a gente fala sapé, né? É um mato que dá no campo, então é o que a gente costuma chamar de sapé Daí faz alguma madeira mesmo, porque o sistema de madeira Na época eu nasci, até um pouco tempo, você podia cortar a madeira Pra fazer casa era livre, entendeu? E hoje não, hoje as madeiras, já o Ibama não deixa Se você cortar, você já não pode Inclusive a única madeira que é liberada pra você trabalhar com ela é eucalipto, entendeu? Meu pai trabalhava em carvoaria, lá na Redenção Meu pai é da Redenção, sabe? E ele era carvoeiro, eles puxavam Então você chegava numa mata aí fechada Daí era no machado, não existia motosserra Então as pessoas derrubavam E aquela madeira, você cortava ela e fazia carvão Ou fazia lenha pra levar pra cidade E fazia carvão pra... Dizem que abasteciam os trens antigamente do meu tempo aí Mais velhos, sei lá Os trens andavam com fogo, né? Carvão Então eu ia pra isso aí E quando você era criança O que que seu pai e sua mãe fazia de trabalho, você lembra? Então, o meu pai trabalhava numa fazenda Ele era tirador de leite, sabe? E a minha mãe era assim, era da casa, então fazia serviço de casa, entendeu? Vamos voltar lá pra casa? Você falou que a casa era de barro Então, mas não existe mágico Não existe? Não, não, já derrubou, entendeu? O lugar lá, você quase não vê mais nada lá Aham E às vezes eu vou lá, sabe? Pra ver o lugar lá, sabe? Inclusive que até eu tenho saudade Porque do outro lado até tem um riozinho Então a minha casa do meu pai era de um lado E do outro lado era uma casa que era do meu padrinho de batismo, sabe? Uhum Então eu quando chego lá até eu me emociono Porque você vê o lugar que a gente nasceu lá Então tem aquela história que O pessoal antigamente pegava o umbigo da criança e enterrava, né? E ali fazia oração, não sei lá o que que eles faziam É o costume de antigamente, né? Porque hoje não existe mais, né? Uhum Então eu sempre passo lá Eu falo pras pessoas, falam Ah, meu umbigo tá enterrado por aqui As pessoas dão risada aí, né? Coisa que não existe mais, né? Mas como que é esse negócio de enterrar o umbigo? Então, a parteira Então as crianças nasciam na hora tudo por parteira, né? Uhum Daí eles cortavam aquele resto da placenta lá, entendeu? Saia criança, a primeira tirava o pedaço e enterrava, entendeu? Não podia jogar, tinha que enterrar e colocava uma pedra em cima pra nada tirado ali Mas por quê? Mas tinha um sentido fazer isso, não? Então, sentido é pra não jogar fora, entendeu? Pra ninguém, sei lá, pra não ver ou pra algum bicho comer, né? Eu acho que tem um sentido isso aí, Tid Então, esse sentido, uns falam que se rato comesse É A criança já era ladrão, entendeu? Então, mas o que eu quero saber da casa, Tid, é o seguinte Essa casa de pau a pique, né? Chamava pau a pique, não? Isso, pau a pique, de madeira, né? Sim, falava Ela exigia uma manutenção, não exigia? Exigia também Você participou dessa manutenção? Ah, eu fiz muita casa, assim, que eu ajudava a fazer, entendeu? Você ajudava a fazer? Eu ajudava Então, o que que se fazia? A madeira escolhida pra você fazer uma casa, seria... Uns falam serreiro, outros falam jacaré, é a mesma madeira, entendeu? Então, é uma madeira que tinha mais durabilidade, sabe? Você pôr ela na terra, ela durava mais tempo, né? Então, existia casa, por exemplo, na verdade, ela chamava esteio Era nove esteio, entendeu? Os esteios eram de jacaré Isso, de jacaré Então, tinha nove esteios, outro fazia com doze Dependendo do tamanho da casa, é o sentido dos esteios que você põe no chão, entendeu? Daí a gente cortava o bambu, entendeu? Daí vinha, daí fazia ripa, entendeu? A ripa era de bambu também, rachava o bambu no meio E fazia as travas certinho, em cima da linha dos caibros, né? E daí você pegava e colocava esse sapé Então, pra fazer uma cobertura com o sapé, o cara tinha especialidade Porque você tinha que seguir o alinhamento com a mesma espessura Então, existia, por exemplo, o preparo do sapé Você pegava os feixinhos do sapé, fazia manojo na época E do mesmo bambu, você cortava os pedacinhos Tirava umas lascas do bambu, filhinho, sabe? Desfiava o bambu E aquilo ali, você fazia o marril Então, você amarrava os feixinhos, os manojos Daí você amarrava e ia lá em cima de um toro de pau, como foi Aparava aqueles pés do sapé, pra ficar bem bonitinho, sabe? Pra ficar bem alinhadinho Então, tinha as pessoas que eram especial pra fazer isso Sabia, né? Outros, pra tirar o sapé da terra, tinha especialidade E tinha as pessoas que tinham mais experiência Não era só arrancar, não? Arrancar, mas tinha que ter força, entendeu? Tinha pessoas que chegavam no sapé, pegavam um pouquinho de sapé Não conseguia tirar O que que a gente fazia? Você tem que pegar na ponta do sapé e dar duas torxidas nele pra juntar E daí você puxa, dá um puxão pra lá, outro pra cá Ele solta já quase uma noja do sapé, pronto já, entendeu? Você deixa secar, por exemplo, uns quinze dias de sol Tem que deixar secar Deixar secar Não pode usar... Não, não, daí você deixa ele secar, depois de uns quinze dias de sol Você vai lá e amontoeir, faz os feixes e carrega o lugar que você tá fazendo a casa daí, entendeu? E as portas e as janelas? As portas, as janelas, as tábuas, o que que as pessoas faziam? Serravam no braço Tinha os caras que serravam as madeiras na rosta, entendeu? Então, o que que as pessoas, você combinava com essas pessoas, marcava o dia, derrubava uma madeira lá, canela, que era escolhida, ou cedro, entendeu? Você podia chegar e cortar uma árvore dessa e fazer em tábua dela pra você fazer as portas É madeira macia, né? É madeira macia, inclusive que o cedro é uma madeira que não racha, né? Então é uma madeira muito boa, entendeu? Pra porta e janela Pra porta e janela Você bater um prego nele e ele não racha, entendeu? Então era assim Daí vinha ao serviço, daí fazia, daí chamava ripamento de casa, entendeu? Barrotear a casa, ripamento Daí juntava as pessoas, daí fazia o mutirão Isso era com as paredes, né? Com as paredes Daí fazia o mutirão, umas pessoas já iam marrando as taquar pra fazer, pra pôr o barro E outra pessoa já ia amassando, cortando até, fazendo o barro, macetando com o pé E ali cantando e tomando cachaça Ah, enquanto estava trabalhando ia cantando? Cantando e tomando umas cachaçinhas de vez em quando Porque eu não podia beber muito, porque tinha que trabalhar, né? E qual que era a sua parte? Era cantar ou amassar barro? Na verdade eu gostava, porque era molecada, eu gostava mais de bagunçar no barro, entendeu? Macetar barro era o caso meu, entendeu? E essas casas tinham banheiro, Tige? Então, banheiro não existia, Chico A necessidade era no mato, entendeu? Então o outro, daí depois começaram a fazer fossa Entendeu? Daí começou a criar fossa, daí já fazia as casinhas com fossa Daí foi melhorando o sistema Mas quando não tinha banheiro, eu quero buraco no outro Eu quero que você me explique como que a pessoa ia lá fora pra fazer a necessidade Então, na época, Chico, não existia papel higiênico, nada Entendeu? As pessoas iam lá fazer necessidade Se tivesse com diarreia, o cara tinha que tomar banho, entendeu? Porque não existia papel higiênico, entendeu? Limpavam com folha? Com folha de mato Existe um mato, que eu vou procurar ele uma hora Ele chama até ele, o nome dele é Limpa Bunda mesmo, entendeu? Ah é? É, ele é um mato especial, sabe? Eu quero que você me mostre esse Então, ele é macio, sabe? Não é um carção de velho? Então, não se fala carção de velho É esse? É esse, é esse aí Ah tá Ele é um mato de folha larga, entendeu? Então, ele é macio, entendeu? Bem velodadinho É, velodadinho, entendeu? Ele é sentido de uma erva que a gente come Um chama de língua de vaca, entendeu? Outro chama de lambari É quase igual aquele sistema Aquele maciozinho É, macio, entendeu? Era desse jeito, banho, por exemplo, o que fazia? As pessoas chegavam ao serviço, lavavam o rosto e o pé O banho era duas vezes por semana Porque você tinha que esquentar a água no fogo, banho de bacia E eu, você sabe o que eu fazia? Eu cresci, eu tinha saúde, entendeu? Graças a Deus Eu quando eu já comecei a ficar livre sozinho Eu já ia no rio Eu me banhar, eu gostava de banhar no rio No rio? No rio Eu trabalhei, daí, depois de tudo isso aí Daí meu pai foi vivendo, ficou idoso E eu peguei esse serviço pra mim Daí eu já comecei a me mexer no mangueiro, sabe? Ele me levava no mangueiro E se não, eu já tirava leite um pouquinho, sabe? Pra mim, tomar, pra beber, eu já fazia, entendeu? Marrava uma vaquinha lá E hoje o gado é manso Naquele tempo, há 40 anos, 50 anos atrás Ah, vou falar até mais, quer ver? 55 anos atrás que eu já estava mexendo com gado O gado era bravo, entendeu? E eu ia buscar a vaca assim no pasto Eu tinha que ir com cuidado, dando vorde Que tinha umas vacas que me pegavam, entendeu? Que raça que era? Aquele zibu, que tinham falado, zibu cabrito Era gado comum, sabe? Gado comum É, não tinha gado dele, entendeu? Só que era bravo, entendeu? Inclusive que tinha umas vacas Que quando ela paria, você buscar ela Era meu pai e o patrão dele Já ia com um pedaço de pau Porque ela vinha de encontro com você Vinha Daí eu fui perdendo o medo disso aí, sabe? Tinha uma tal de... Eu lembro até agora Uma tal de serração Uma tal de cigana Ela era tão brava que Ela não conseguia pegar o selo E ir no bezerro E avançar no bezerro dela mesmo O negócio dela era para destruir, sabe? Uhum Daí o que eu fazia? Tinha um pau Uma madeira que chama IP E essa madeira não quebra Então o que a gente fazia? Meu pai preparava esse pau, sabe? De um metro de tamanho, sabe? Daí ela pegava a saba no fogo E deixava preparado Então quando eu paria Essas vacas eram bravas Daí a gente ia lá para buscar, sabe? Daí eu ficava de longe olhando, sabe? O pega lá Eu achava bonito, sabe? Eu não tinha medo, né? Criança, né? Então o que que tinha que fazer? Não é questão de chegar De bater no bicho, não O que que vinha? Você chegava Então ficava um de cada lado Então ela escolhia um, entendeu? Eu estava nem dois Você estava lá de lado e outro de lado assim Para não atrapalhar o outro Então ela vinha na corrida Então ela ia em um Só que ela ia naquele lá O cara batia Ela tendeia de bater Sempre no focinho, entendeu? Porque não pode bater Se você bater em chifre quebra, né? Daí dava uma burgada nela Ela voltava no bezerro Ela voltava e vinha no outro O outro batia Daí quando ela pegava Ela chegava e chegava e chegava o bezerro E saía Então você ia cercando E tinha algum que você tinha Que pôr laço nela Para trazer no mangueiro É isso que eu ia perguntar Ela acalmava? Então depois do cotempo Você ia ajeitando ela Aí você amarrava ela Você passava a córrela Ela caía Você sortava Ela levantava Então quando era a vaca caideira O que você tinha que fazer? Você amarrava ela, entendeu? Travava ela Deixava ela umas duas horas amarrada Daí ela desanimava Depois ela não deitava mais Só que pulava Dava coisa, pegava Era aquele trabalho, entendeu? Aí tinha que levar para o mangueiro Então daí tinha que levar Era só o mangueiro no cercado O que acontecia? Eu Depois eu fiquei adulto Eu não tinha medo Eu ia buscar vaca assim de bezerro E eu tinha dó de bater, sabe? Eu não gostava de bater Daí o que eu fazia? Eu ia escondendo dela Ela procurando Eu entrava No lugar que tinha mato Tem um mato Que chama Rabo de Burro Ele ia dar uma moita comprida, sabe? Então é isso que eu gostava de esconder Ela vinha e eu escondia ali atrás Ela procurava Daí o que eu fazia? Eu pegava o bezerro E ficava com o bezerro no braço Ela vinha em mim Eu colocava o bezerro na cara dela Ela berrava E não vinha Teve um dia que eu fiz isso Como você aprendeu a fazer isso? Ah, a ideia é minha, né? Daí uma eu peguei e coloquei o bezerro na cara dela E ela não respeitou Ela chegou e meteu a cabeça por baixo do bezerro E jogou o bezerro para trás Nossa, machucou o bezerro Jogou para trás Mas não machucou O bezerro caiu, levantou Daí ficou eu e ela de frente Daí o que que eu tive que fazer? Eu peguei e atraquei com ela Catei ela, deitei no vão do chifre dela E atraquei e peguei ela por baixo assim Daí ela foi batendo Eu jogava o pracinho, eu jogava Mas e daí? Você atracou no chifre? Daí eu atraquei com ela, sabe? Ela bateu, ela não era vaca grande, sabe? Daí ela jogava eu para lá e eu ficava segurando Porque se eu soltasse, o que que ia acontecer? Ela ia pegar eu de novo, né? Daí deu uma ideia em mim Eu falei, vou fazer o seguinte Eu peguei e coloquei os dois joelhos na venta dela, sabe? Na porta do nariz dela e apertei Ela foi indo, foi indo e começou a tremer Ela caiu, entendeu? Daí no momento que ela caiu Eu fui lá e peguei o bezerro e saí correndo com o bezerro Mas assim mesmo, quando eu cheguei perto da mãe dela Ela já cansou, entendeu? Ela já foi atrás de mim, eu fui desviando Eu consegui puxar na mangueira aí E você nunca se machucou? Não, entendeu? Só que a minha mãe era muito sistemática para os filhos, sabe? Ela não dava moleza mesmo Eu com 18 anos, ela não deixava eu sair sozinho Ela falou, você tem que ter cuidado, não pode sair Explicava o sistema de pai e mãe, né? Educação, o que que você tinha que fazer A gente, hoje não existe isso aí, pouco Mas você vê, as minhas filhas, meus filhos Ele chega e dá a benção e arruma a mão, sabe? Para a gente E a minha mãe ensinava a respeitar os mais velhos Então se você dá a benção, por exemplo Se você chegasse no padrinho seu Se você chegasse, tinha que falar A benção padrinho, fazia assim, olha Se arrumasse a mão e falasse a benção padrinho, entendeu? Ele pegava e falava, Deus te abençoe, entendeu? Hoje a minha mãe tem filha que você vê, passa perto do pai e não fala nada, né? Não fala, né? Mas meus filhos ainda tem, eu ainda dei essa educação pros meus filhos Então, falando de educação, você foi na escola? Fui Que idade que você foi na escola? Eu fui na escola, tive quatro anos de escola e não aprendi nada Não aprendi nada? Não aprendi nada Não aprendi nada Mas você aprendeu a ler e escrever? Então, daí eu fiquei quatro anos de escola e eu fiquei no primeiro ano mesmo Todos os anos que foi a gente repetia Mas você repetiu os quatro anos? Então, eu repeti os quatro anos Daí o meu pai pegou e falou, então já que você não tem o destino de você ir pra escola, não vai aprender Então, você vai ajudar na roça, entendeu? Daí foi na onde que eu passei a trabalhar com meu pai, sabe? Mexer com o gado e depois que tirava o leite Às sete horas da manhã o leite tinha que estar lá no asfalto Num lugar que chama Samabaya, sabe? Seria uma hora e meia daqui lá, levar no lombo de cavalo E eu com doze anos já fazia serviço esse trajeto Já levava o burro e chegava lá os companheiros que iam Daí eles pegavam e ajudavam a descarregar o cavalo Era um latão de cada lado? Era um latão de cada lado, entendeu? Aham Daí eles tinham que fazer isso aí, entendeu? Eu ajudava meu pai Tá certo Ô Tide, o que que você fazia quando você não estava ajudando seus pais? Você brincava do que? Naquele tempo, sabe o que eu fazia? A brincadeira minha é com sabugo Eu tinha muita vontade de ser dono de gado, sabe? Ter vaca pra mim, sabe? Ter assim um terreno pra mim, eu tinha essa ideia, sabe? Então meu pai plantava milho e ele vendia milho A gente debulhava milho na mão, batido Fazia um negócio que chamava geral Era um negócio cuiado assim de madeira, sabe? Aham Então era tipo assim, por exemplo Daí você cascava o milho tudo na mão de espiga em espiga Colocava dentro da... Na mão assim? É, na mão E batia, sabe? Pegava e batia com o palo ia caindo Daí aqueles pedaços de milho que caíam A gente ia lá e chamava de repassar sabugo Você tirava aquele ré do milho tudo na mão Daí aquele sabugo, eu escolhi, sabe? Aquela espiga de milho bem grande Aham Aquela espiga de milho vermelha, sabe? Daí eu fazia aquelas vacas a mim O que eu fazia? Pegava aquele sabugo, quebrava a pontinha do sabugo E era o bezerrinho, sabe? Daí pegava de um em um, puxava Ia lá, tinha um bardinho, uma latinha, não sei não Um vidrinho, fazia que tava tirando daí do sabugo Mas aí você não botava as perninhas? Não, eu fazia o orelhinho, né? Do que que era essas perninhas? Eu fazia de palitinho de pau mesmo Daí eu comecei a fazer de barro De barro? Fazia vaquinha de barro, sabe? Sabe do que que eu gostava de fazer chifre da vaca de barro? Não Isso eu deixava fazer o touro Era espora de galo velho A minha mãe, então, quando ficava um galo, por exemplo Com bastante tempo no terreiro Daí começavam a aparecer os filhos do galo Daí tinha costume que daí refina, né? Daí a minha mãe pegava e falava Nós vamos matar esse galo Nós vamos matar ele, deixar outro Daí nós vamos fazer um caldo dele, entendeu? Daí você já ficava de olho Daí eu ficava de olho pra pegar a espora Daí eu fazia Daí eu colocava, sabe? Na espora eu ajeitava Ficava um touro, um caprichado mesmo, entendeu? Que legal! Eu fui passando, fazia tratorzinha de barro Tratorzinha também? É, fazia tratorzinha de barro Daí a vaca de sabugo Eu tinha horário de apartar, tudo, entendeu? Era meio-dia Que era o jeito que eu acostumei a fazer, né? Chegava meio-dia Meio-dia Se eu olhava, não tinha relógio Meu pai saia pra trabalhar Ele levantava, o galo cantava E ele tinha que sair da cama Tirar ali pra dar o tempo, né? Teve um dia que o galo cantou Dez horas da noite Meu pai levantou E foi buscar o gado no pásco Os gados não queriam vir E ele falou Mas tá diferente isso aí Daí que ele falou Bom, acho que não tá na hora Daí o gado vinha, né? Daí ele deitou Na onda a vaca saiu Ele deitou Por causa do frio Daí quando deu a hora Que os galos começaram a cantar Daí os gados levantaram E ele ficou esperando lá Ficou esperando Perdeu a hora que chamaram A gente não tinha relógio O horário da gente era o sol E pra ir na escola Tinha ver que chegava atrasado Eu olhava na minha mão E olhava Tá na hora de ir na escola Vai, corre lá Toma um banho ligeiro E pra ir pra escola Já tá atrasado Eu deixava ver Eu ia sem almoço Minha mãe vinha da Roça também Que ajudava a plantar A planta nossa Era arroz, feijão, milho Daí meu pai plantava cebola Essa época Era a época que a gente tava Cuidando da lavoura de cebola Porque a cebola É a coisa que dá no frio É de outros Cebola De outros sistemas Não, mas assim Não era de vocês a Roça Não, daí a gente cuidava também Meu pai tirava o leite E nas horas vagas E daí A Roça era de vocês E daí era nosso Entendeu? O patrão nosso Deu a terra pra gente plantar Entendeu? E daí produzia ali Arroz, feijão, milho Entendeu? Tinha cana Fazia garapa Fazia café Entendeu? O Tid E a história da música Então, música Como é que começou isso aí? A música é a tradição de família da minha mãe Entendeu? Minha mãe a família nasceu em Cunha Entendeu? Lá perto da Serra de Paraty E a parte da minha mãe era bugre Sabe? Índio mesmo A minha bisavó era índia mesmo Entendeu? A minha avó Eu conheci ela Um pouco de tempo Quando ela faleceu Eu era criança Mas eu ainda lembro Tem afeição dela ainda Ela era baixinha Sabe? Cabelo comprido Braba, braba Rapaz, é pra você E ela falava Só que ela falava atrapalhado Bem enrolado Mas era misturado Com um tipo de índio? É tipo de índio Entendeu? Uma fala Você vê? Ela falava Fazia um corte Cortou, cortado Ela falava Oi, oi Cesura Cesura Isso aí é Cesura Era corte A gente sabia Entendeu? Era quando a gente Convivia um pouco Com ela Minha mãe que conhecia Bem ela Unida a cavalo Daí você conhecia Ele casava Entendeu? Só que daí eles vieram Daí meu pai trabalhava pra cá Daí a minha mãe veio pra cá Acabou vindo pra cá Acabou vindo pra cá E uma parte da família Ficou pra lá Tá, mas e a música? A música o que aconteceu? Da família da minha mãe Era tudo fulhões Cantava fulho de rei Entendeu? Música Entendeu? Escrevia música Escrevia música E... Escrevia umas modas Escrevia Escrevia Gostava muito do catira Né? Então eles faziam Tinha um tio Cesar Escrevia música Ele fazia versos De catira Cantava fulho de rei Daí existiam os encontros De fulho E eu fui crescendo nisso aí Entendeu? Foi na onde eu aprendi Entendeu? Mas e você andava com as folhas? Aí eu saia Desde criança eu já cantava Entendeu? Ah, já cantava? Já cantava Eu com 12 anos de idade Já cantava A última voz da folha era minha É? Aí eu era criança Depois você não tinha altura pra mim Eu acho que eu fazia Se fosse hoje Eu fazia acho que a oitava voz Entendeu? De primeira, segunda Até a oitava voz Entendeu? Você lembra? Alguma música? Lembro Você quer cantar um trechinho aí? Lembro De fulho de rei Seria assim mais ou menos Entendeu? Isso aí eu vou fazer uma parte Uma parte? Quando chega na casa Outra coisa E a fulho de rei Começava no dia 24 de dezembro Saia preparava Começava a cantar Depois da meia noite Depois da meia noite A hora que Jesus nasceu Chegava meia noite Daí Chegava na casa Quietinho Daí pegava Chegava na porta da casa Fazia assim Boa noite Meu senhor Ai 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 Boa noite Eu já lhe dei Oi ai Sai Afora E venha Vê Ai A chegada Doce Em rei Foi A O O O O O Inclusive que essa voz que eu estou fazendo Seria o mestre da folia Entendeu? O cara que puxava a voz Então cantava dois Entendeu? Que é o mestre e o quanto a mestre Entendeu? Então ele fazia as partes. Depois seria, daí eu vou mudar pra você ver. Daí eu vou fazer a parte do contrato, entendeu? Vou fazer o conta-mestre agora pra você ver. Eu fiz o mestre, né? Daí o conta-mestre vai fazendo assim. Meu senhor, toda casa olhará A escutar a nossa voz olhará Pelo amor de Deus Eu peço olhará Abrir a porta pra nós Olhará Agora eu vou voltar na parte do contrato. Que vai mudando. Vou pegar o outro verso agora. Menino Jesus nasceu Olhará E o galo do céu Cantou Olhará Avisando Hoje em rei Sai Que nasceu Salvador Olhará Esse é a terceira voz Da folia aqui Só que a outra voz Eu não acho que eu não vou conseguir. É muito fina. Daí vai, daí tem que fazer assim, entendeu? Vou ver se eu consigo. Vai mais baixinho. Meu senhor, Dono da casa Olhará Pelo amor de Deus Eu peço Ai, ai Venha receber o rei Olhará E enxergando o seu rengresso Olhará Essa seria a quarta voz, entendeu? Porque a folia, nossa, Chico, ela é uma folia paulista, sabe? E é quatro vozes Como que é a folia? Primeira voz, segunda voz, terceira voz e a quarta voz Então, o que que vai resumir? Mestre Contra-mestre Contrato E o tipo Que é essa última voz que eu fiz Essa é a última voz Então, o que que ela é? A folia mineira Ela é componente com seis vozes, entendeu? Hoje eu tô na folia mineira, entendeu? Hoje tá na mineira Porque a folia paulista aqui na região, nossa, ninguém quer mais cantar, entendeu? Você convida um E eu convido os pessoal Inclusive, tem um irmão do Rezeiro Que é muito bom Toca bem viola, canta, mas... De Itaubaté, irmão É, de Itaubaté Mas ele parou, sabe? Tava doente também, no carro, entendeu? E é o que aconteceu comigo Então, vem as pessoas Que é o meu tio, que faleceram, né? Então, vai se acabando E os garotos de agora Não seguem essa tradição, entendeu? Não É, quer dizer, é futebol, entendeu? E trabalhar, a maioria foi embora Já você vê, aqui na região nossa Você não tem cultura de feijão e milho, mais É verdura, entendeu? Que nem o meu neto O dono e o neto que tá crescendo Trabalha na verdura, entendeu? Já não mexe mais com servido de leite Não mexe com gado, mais, entendeu? E você tá fazendo o que hoje? Hoje, na verdade, eu me aposentei, entendeu? E o meu patrão falou Você pode ficar no serviço, entendeu? Só que quando a dificuldade de saúde Que eu fiz cirurgia Eu tenho problema de rinho Já fiz uma cirurgia de rinho E eu já não tava trabalhando Com trator, mas Daí eu trabalhava com trator Já fazia a terra pra plantar Daí eu aposentei Ele falou Você pode ficar trabalhando Que eu dou um serviço Melhor pra você Mas daí tinha gente Querendo o serviço Eu falei Bom, eu já tô com o meu serviço Entendeu? E eu tenho o meu salário Pra mim comprar comida Pra mim Eu tenho dinheiro pra comprar Então é o que eu pensei comigo Eu vou deixar o serviço pra outro Entendeu? Pra outro ter o serviço Pra ele ter o dinheirinho Porque eu e o meu Vou buscar Eu sou aposentado, né? Vou buscar Chega o fim do mês Vou lá pegar meu dinheirinho É um salário mínimo Que eu consegui Mas dá pra mim sobreviver Entendeu? Comprar uma roupa Comer Beber Feijão e arroz Você se vira com o salário mínimo? A gente falha Se vira com o salário mínimo Mas aí você não tem umas galinhas? Então, a gente tem Entendeu? Umas galinhas Que você tem que criar Porque na roça você tem que ter Você não tem uma vaquinha também? Tem uma vaquinha pra beber um leitinho O porco Eu não mexo com o porco Porque o porco dá trabalho Viu, Chico? Ele escapa Vai pro vizinho Aqui a gente tá A propriedade É herança Do meu sogro Então os filhos Tá tudo aqui Então cada um tem os seus pedaços Então a gente vive Tudo bem Graças a Deus Então somos Então não dá só o salário Você tem que dar um Tem uma hortinha também? Não, tem uma hortinha Pra gente sobreviver Um plantar uma abóbora De vez em quando Ah, tem que plantar uma abóbora Um cheiro verde Uma cebolinha Então é isso aí Trabalhar Eu gosto mais de pescar Do que trabalhar Ah, tá Tid, voltando pra música Você acompanhava a sulia, né? Acompanhava Mas você fazia outro tipo de música também? Então, a gente Os velhos, entendeu? De catira Eu aprendi com meus tios, né? Que eles faziam música, entendeu? Eles tinham música de outro também Eles cantavam Eles faziam alguma coisa Inventavam Mas tinha música de outro também, entendeu? Tem alguma que você fez? Então, de música, Chico A gente segue o que a gente aprendeu, entendeu? Eu tenho música minha, entendeu? Mas eu tenho música E eu não gosto de cantar Por quê? Ela me emociona Só mexe com Sistema de saudade, né? Além do Inclusive, essa música aí Eu escrevi ela com meu tio A gente fala dos nossos pais, né? Eu posso citar alguma palavra Porque cantar ou não vou cantar Porque eu não vou conseguir, entendeu? Você vai chorar no meio Ah, a gente chora, entendeu? Você vai mexer lá no passado, né? Tá bom Então, na verdade É mais pela vida que as pessoas levou, né? Que trabalhavam, né? Sofrimento, né? E outra, assim Voltando lá Num assunto da escola Sim Que eu não terminei de contar A gente não tinha nem água pra beber na escola A água era num corvo Você tinha que ir lá Beber e abaixar no corvo Beber água com a mão, entendeu? Não tinha um leite Não tinha uma sopa Banheiro também Banheiro lá no mato Você tinha que ir já ir prevenido, entendeu? Fazer necessidade dentro da escola Porque lá na escola tinha um lugar lá Só de emergência, entendeu? Na escola tinha um banheirinho lá De uma pessoa que morava lá Mas quem usava mais professora, sabe? Então a gente não usava isso aí, entendeu? Os alunos se viravam no mato Então chegava na hora de fazer um xixi Por exemplo, você tinha que ir lá Não se virar no mato O moleque ali ia sondar o outro Ela dava briga, entendeu? E eu disse pro senhor Quando eu ia fazer xixi O moleque ali Eu sentava perto da cabeça de lá Xingava o senhor Moleque ali você já viu, né? Saia correndo atrás do outro Mas depois fazia os pais de novo Porque eu fui toda a vida Eu fui de paz, sabe, Chico? Graças a Deus Eu fui educado Eu nunca... Olha, se você perguntar por aí Pra essa região aqui Se alguém tem raiva de mim Eu não sei, entendeu? Porque eu não tenho raiva de ninguém, sabe? Ô Tide Quando você era criança Você tinha sonho de ser alguma coisa, não? Chico, na verdade O meu sonho Eu queria ser um... Um cantador, entendeu? Um... Um violeiro profissional, sabe? Daí eu comprei uma viola Com dificuldade Eu comprei uma viola Estava pagando aos pouquinhos O cara me vendeu pra mim, sabe? A gente não tinha televisão Se eu via pelo rádio, né? Então eu aprendia música pelo rádio, daí Mas eu escutava aquele som de viola Por isso que eu aprendi a afinar de ouvido, entendeu? Porque a gente não... Não tinha aparelho pra afinar de ouvido Inclusive porque eu afino a viola Na afinação do violão E eu toco a viola pra dizer Na afinação do violão E eu toco mais do que a afinação Original de viola, sabe? Agora a folia de rei Que a gente faz lá Do bairro do Bom Retiro Lá a viola é original Afinação, original mesmo, entendeu? É outra afinação É outra afinação Original mesmo Que é o estilo da folia deles lá Então eu... Isso faltou companheiro lá Na verdade O que aconteceu? Eles vieram no meu bairro aqui, sabe? No bairro São Sebastião ali E veio uma pessoa Só pra fazer o palhaço Daí o dono da festa Falou Olha, Ney tem um querido Um cara pra fazer um palhaço Pra fazer dois palhaços E Ney tem a roupa aqui Você não conhece alguém Falei, sou eu Entendeu? Daí eles olharam E me falaram Você faz isso? Falei, faço Peguei e vesti a roupa do palhaço Peguei o rei Coloquei as máscaras Porque a folia paulista não tinha palhaço Não tem, não tem Daí foi na onde que eu comecei Daí um dia o que aconteceu? Fiz a parte do palhaço Daí levaram pro bairro de lá Que eu já conhecia É de família Tudo amigo, sabe? Eu cresci junto com eles Tudo amigo Eu só não ia porque eu trabalhava Servia de leite Você tinha que trabalhar Tirar leite duas vezes por dia Não dava tempo você fazer isso aí Ia ver o que ele joga uma bolinha Daí já tinha os grupos deles lá Então inclusive Que é a mesma coisa da minha Que foram faltando gente Entendeu? Foi morrendo os mais velhos Os mais novos não estão seguindo Então eles estão buscando as pessoas Para ajudar Daí o que aconteceu Um dia Nós fomos chamar Agora você vai lá no nosso bairro Ainda vai fazer as partes Das casas lá Chega lá Um dos componentes dele O contramestre dele Estava doente Daí eu E sabia que eu tocava viola Pegou e falou Vai dar um ensaio Que você vai cantar De contramestre Eu falei Vou experimentar Dê um ensaio E falou Vai Entendeu? Então o cara saiu cantando Eu saí junto E falei Mais uma profissão sua Beleza Entendeu? Vai Já tem mais uma pessoa Se fartar E vai se fosse de novo Daí outra pessoa De palhaço Substituiu Veio outra Fazer a parte de palhaço Só que eles preferem Entendeu? Até conta uma história A gente chegou num bairro Lá que tinha um bairro Da marmelada Então lá reuniram Lá as pessoas Criançadas Lá E as filhas ali Onde tinha uma criança De braço Criança mais ou menos Uns oito meses E ela invocou comigo Sabe? Ela queria olhar em mim Ela disse que ela queria Falar pra mim Tirar a máscara Pra lá ver meu rosto Então quando acabou A apresentação Daí O dono da festa Falou Essa criança A mãe dela Falou Ele tá querendo Ver seu rosto E ele tava tudo Dando risada Quando eu tirei a máscara Acho que ele chorou Por que será? Acho que a feiura Era a pior Com certeza Daí até todo mundo Deu risada Aplaudiu Daí eu comecei a fazer Cara feia Micale Pra ele lá Da criança Gostou Daí depois Então é isso aí Eu tenho O meu segmento Disse aí Da música E eu tenho Música Que eu escrevia Com meu tio Ajudava a escrever O difícil da música Chico Vou contar pra você Pra mim É musicar Escreveu a música Você escreve lá Por exemplo No seu Olha na porteira Ali Vou contar O que aconteceu No morão Daquela porteira E a porteira Fechou depressa Eu tive que sair De carreira O verso você faz Você rima o verso Agora Pra você musicar É difícil Entendeu A gente chama Toada de música Entendeu Porque eu sou Meio estiloso Eu não quero pegar Parte de outra Eu quero fazer Pra mim Entendeu Quer fazer o novo É Quero fazer Criar pra mim Entendeu Eu vou tentar fazer Pra você Uma parte dessa música Se eu ver Que não vai dar Segmento Daí eu vou parar Daí Eu vou parar Porque ela Ela mexe com o meu sentimento Entendeu Tá bom Ela é assim Eu escrevi ela Ela dá Vamos dizer No meu conhecimento Eu faço ela Entoada Sabe O nome da música Chama Peão fracassado Vamos tentar Sentindo o peso Da idade avançada Um velho peão Sentiu o seu fracasso Sentiu sua perna Enfraquecida Enfraquecida Que não era o mesmo O seu forte braço Sentiu sobre o solo E viu a Jesus Mande-me a morte Eu quero meu filho Pra ver o que fui E ver o que sou É melhor morrer Sentiu que viver assim Eu que fui um homem Que estremido e forte Enfrentava a luta Com meus companheiros Vencendo a batalha E um campo de guerra Sempre arrespeitado No chão brasileiro Hoje que eu sinto Tão enfraquecida Eu choro por ver Uma carga pesada Eu que carregava Bastante peso Hoje eu não ergo No arca sem nada Hoje só espero É a fria morte Lá no céu com Deus Eu descanso eterno Descansar um corpo Que tanto sofreu A noite no verão E no frio do inverno Meus amigos Escrevam Tá em minha cama E aqui descansa Vem um fracassado E foi desse mundo Contente e feliz Sofreu Mas cumpriu A missão De homem honrado Consegui Tide, pai, por que você fez essa música? Ah, Chico, pensando Desculpa Imagina Minha família Meus tios Meu pai E companheiro, né Que se for Que já não tá A gente Fez essa música aí Inclusive o meu tio Fez um, escreveu E eu musiquei Uma parte dela também Mas quando você está entendendo essa música Você falou que é um fracassado, né Isso Mas no fim ele falou que ele morreu feliz Então, a gente resumiu na música Entendeu? Isso aí Mas é contraditório Então, é contraditório Mas ele foi Porque ele Terminou a vida dele, né Morreu feliz, entendeu? Uma pessoa morrer triste Eu acho que escreveu que o cara morreu triste Então, mas então não é fracassado Então É verdade, se você pôr na lista Ele não tava fracassado Ele se fracassou Porque a idade, né Ficou doente, né O fracass, então É o fim É a morte É a morte dele, entendeu? Foi a hora que a gente Escreveu sobre isso aí, entendeu? Na vida ele fez direitinho as coisas Ele fez, sobreviveu, né Ele seguiu a vida dele Só que Então Ele ficou doente, né Esses temas aí, entendeu? Ah, tá certo Ele ficou um fracassado, né Então, Tid Você Vamos pegar a história dessa música aí, por exemplo Você hoje se considera uma pessoa realizada Ou tem alguma coisa que você quer dizer? Olha, Chico Na verdade, eu sou uma pessoa realizada Entendeu? Já criei meus filhos Tenho meu neto crescendo aí E eu, depois eu sei Eu peço a Deus que dê mais vida pra mim, entendeu? Com saúde Eu quero viver com saúde Então, eu penso assim O dia que eu ficar doente Que eu for preciso de dar trabalho pra minha família Eu peço pra Deus que já leve Eu que eu não quero sentir dor Porque eu já sei Uma pessoa Eu tive crise renal É uma dor terrível Eu achei que eu tava vendo que eu morri, sabe? Então eu fui pro hospital Tive que pôr sonda em mim Então você Você passa uma pessoa que tem vergonha Você tem dificuldade Você imagina chegar uma enfermeira ali Ela pegar Se colocar uma sonda na gente Entendeu? Você tem que passar por isso aí Você precisa, né? Então eu passei por isso aí E hoje O que eu faço Eu sou realizado, entendeu? Eu consegui Tenho meu cantinho aí pra viver Entendeu? Meus filhos criados Entendeu? E o que você espera Daqui pra frente? Daqui pra frente, Chico Eu quero ser feliz Ser mais feliz Entendeu? Saúde, entendeu? Entendeu? Eu quero mais saúde E... Pra mim Pra minhas famílias Pra meus amigos Entendeu? E ter mais conhecimento Claro, entendeu? Mais... E saúde Pra mim Sobreviver Porque você falou Uma coisa interessante pra mim Quando a gente tava na praça Lá em São Luís Que... Como que a gente ia pensar Há uns anos atrás Que ia ter essas coisas De celular De computador Eu sugiro Uma história pra você Fala Aqui em São Luís do Pareitinho Existia armazém Entendeu? Não existia supermercado Eu sei E lá As pessoas pesavam E a gente levava vazio Um saquinho de pano Que a minha mãe fazia Né? Daí tem um rapaz aí Que ele inventou De fazer Criar um supermercado Nós ficamos todos Com o outro Mas supermercado Que jeito que é supermercado? Ah, quando ele abriu a casa A gente já foi lá Mas só que ele pegou Falei Pode entrar e pegar O que você quer aí Entendeu? Eu falei Mas aí Para aí Eu pego o que eu quero E depois O que eu vou fazer? Falei Você vai passar pelo barcão E eu vou anotar O que você pegou O preço que está O preço vai estar marcado Nas coisas lá Então você vê o que serve O que você vai precisar Você vê o preço Você trai Daí a gente passou A escolar no barcão Ele pegou a calculadorinha E assim seguiu E assim seguiu De um dia Eu falei De um dia Ele disse O Zezinho Falei Zezinho Você sabe Eu tenho um plano Para o futuro Você vai ver Que daqui uns tempos Vai surgir uma máquina Que você vai pegar A gente vai trazer As coisas aí Você vai bater Na máquina Ela já vai ter O preço ali Ela vai te dar O preço Para você certinho E ele falou Ah, eu acredito Que no futuro Vai ter isso aí Olha, demorou uns seis meses E apareceu Essa máquina Aí, entendeu Daí eu peguei E falei Olha, Zezinho Eu ainda espero Outra melhor agora Entendeu Eu quero ver Uma máquina Agora funcionando Que você chega Com o produto Você passa Em frente dela E ela vai cadastrar Para você O preço ali E vai dar O total Para você O resultado O que a gente Vai ter que pagar Olha, Zezinho Demorou uns tempo Ele falou A máquina Está lá em casa Que você falou A máquina Chegou aqui Entendeu Daí agora Eu quero outra máquina Pode ser Eu quero uma máquina Assim Você chega Você pega O seu produto Entendeu Você vai Colocar lá Em cima do barcão E você vai pegar E eu vou pegar O meu dinheiro Eu vou colocar Na máquina E ela vai Devolver o troco Para mim E eu quero Ver essa máquina Assim, entendeu Que diz que já tem Acho que lá Nos Estados Unidos Já tem uma máquina Que você compra E você paga E pega o troco Então aqui no Brasil Eu acho que ainda não tem Mas eu quero Conhecer essa máquina Isso aí você quer ver É uma curiosidade Que eu tenho Entendeu Eu quero passar Por isso Entendeu O Tide E religião Você sempre foi católico Sempre Nascido Família católica Católica É Católica Apostólica Romana Que a gente Cria isso aí Você tem algum Santo de devoção Especial Na verdade Chico Eu sou sincero Eu acredito Porque o católico A gente acredita Em santo Então pra mim O protetor Pra mim Primeiramente É Deus É Deus E a Nossa Senhora Entendeu Que Nossa Senhora São todos Uma só Entendeu Que existe aqui no Brasil Nossa Senhora de Aparecida Portugal É Fátima Entendeu Lá no México É Guadalupe Então vai seguindo Cada lugar Mas são todas A mesma coisa Entendeu Porque Deus São as três pessoas Da Santíssima Trindade Que a gente foi Conhecendo Conhecimento disso aí Que vem das famílias Entendeu Só que a religião Hoje mudou muito Né Chico O sistema De reza Mudou bastante Entendeu Existe uma reza Que ela chama A gente usa Rezar ela Quando morre Uma pessoa na casa Na hora que vai sair O caixão A gente reza Essa oração Entendeu E eu esqueci Essa oração Tem uma parte Dela Que na verdade Essa oração Se você começar a rezar Você tem que terminar Você não pode parar No meio Entendeu Você não quer tentar Então eu não posso Nem explicar Eu vou perguntar Para a Cecília Para ela escrever A Cecília deve saber O nome da oração Chama Senhor Amado Entendeu Esse é o nome da oração Inclusive Que que Quando a gente vai Fazer essa oração Que antigamente As pessoas andavam Com facas E eu cheguei a andar Com facas Na cintura Você podia andar Entendeu Então na hora Dessa oração A gente é obrigado A tirar uma Se você tiver Com uma faca Na cintura Você é obrigado A colocar no chão Entendeu Por respeito Da oração Essa oração Ela foi feita Fala a história Que quem escreveu Que pôs Essa história E essa oração Foi São Longuinho A hora que Jesus morreu Daí São Longuinho Ajoelhou E arrumou as mãos E fez essa oração Para despedir De Jesus Então a tradição Para a gente É assim Respeita por isso aí Então você não pode Rezar ela Porque você não sabe Inteira Não porque você tem Que terminar ela Inteira Entendeu Tá certo Porque ela não pode É a oração Que ela não pode Parar no meio Foi assim Segunda a tradição De família Que a gente tem Entendeu E a assombração Tide Você já viu Chico Eu andei Muita noite Eu saí Eu fui caçador Entendeu Que hoje não pode A respeito E agradeço A pessoa Que fez essa lenda De muita gente Ah mas não pode Não Eu sou contra Fazer isso aí Entendeu Você acha que não deve Caçar não Não deve Entendeu Mesma coisa Derrubar a madeira A gente não tinha conhecimento Você vê a madeira É a utilidade Que é o pulmão Do mundo Que eles falam Eu acredito que é Entendeu E eu saí Caçar uma inicia No mato E eu conto uma história Eu fui caçar Num sertão Entendeu Pé da atividade Da serra E lá a gente chegava Entendeu Levava Tinha os cachorros Eu não tinha cachorro Daí eu tinha uns Que tinha cachorro Daí sortou o cachorro No manante Daí ele fala assim Você fica ali E tu fica mais ou menos Uns cem metros antes Onde as pacas passavam Que hoje eu nem sei mais Virou mato Tudo Daí esperava E eu fiquei Eu falei Eu vou ficar debaixo dessa pedra Uma pedra comprida Então a pedra fazia isso E eu fiquei debaixo dela E quietou Esse cachorro sumiu E não apareceu mais Daí quando foi Mais ou menos Uma hora e pouco Eu comecei a sentir frio Eu levei uma garrafinha de cachaço Eu tomava um golinho de cachaço Daí eu peguei E tomei um golinho de cachaço Só que não podia fumar Porque a fumaça espanta o bicho Daí eu comecei a ver Uma terrinha Que caiu por cima de mim Já terrinha caindo Mas parei Terra caindo Mas eu com a lanterna em mãos Então a ordem do caçador É isso Você só acende a lanterna A hora que o bicho está vindo Que você vê que o bicho vem vindo Então que nem estava caçando Estava caçando paca Entendeu Daí nesse momento Demorou A cachorrada sumiu Daí eu fiquei quieto lá Daqui a pouco A cachorrada Veio Sem corrida Quando chegou perto de mim A cachorrada Ficaram bravos Entendeu E ia para lá E voltava para cá E ia para lá E voltava para cá Nisso a cachorrada Seguiu uma corrida E eles foram De mato adentro lá Uns dois quilômetros Do mato lá E ficaram acuando lá Como já era tarde Na noite A gente precisava ir embora A gente não Falava Não vai lá Deixa lá Vemos embora Entendeu Daí outro dia O cara que foi com a gente lá E falou que era onça Ela tinha passado Perto de mim ali Entendeu Ela estava me seguindo Entendeu Ela chegou por trás de mim Entendeu Sorte em mim Que ela não veio por mim Eu estava distraído Porque disse que a onça Pega a gente Por trás Por trás Que ela é a traiceira Então eu passei Cheguei a passar por isso aí Daí o que aconteceu Daí veio essa lei Proibindo a caçar Entendeu Muita gente ficou brava Eu vou aplaudir isso aí Não é lei que eu aprovo Eu assino embaixo E hoje eu arrependo Apesar de eu ter matado Duas pacas só Entendeu Mas eu perguntei para você De assombração Você me falou de caçada Daí eu voltei na assombração Eu andava para o mato Entendeu Eu nunca vi nada Entendeu Vi balu diferente Entendeu Inclusive eu passei medo Um dia com o Lutau Ele estava piando Longe Como é que é o pião do Lutau O Lutau Ela faz assim Deixa eu ver se eu lembrar Ela faz assim É só corremia Deia no pio Entendeu Eu fazia assim Nesse momento eu vi Uns cinco minutos depois Ela cantou em cima de mim Eu estava pescando De noite Daí eu senti um repio Você não sabia que estava lá Não Não sabia Ela veio Por causa eu subiu De lá onde ela estava Ela veio Entendeu Daí eu tinha curiosidade Para conhecer também O Lutau E um dia eu cheguei a ver Mostrou na televisão Entendeu Ah mas quando você estava pescando Você não chegou Não Não vi Porque estava escuro Sem lanterna Eu não cheguei a ver E é feio Ah E ela é diferente Ela chega na ponta de um pau Ela senta Sabe E você passa perto dela Você não vê ela Entendeu O cara que mostrou ela Lá no mato Ela fica disfarçada Ela mistura na folha da árvore Entendeu Existe o Saci Tem uma história do Saci Que tem um cara Que cria Saci Eu posso até levar você Na casa dele Se você quiser Vamos lá O meu amigo Entendeu Ô louco Vamos lá Ele tem uma história De Saci Ele cria Saci Um dia eu brinquei Eu falei Ele é Ditão Ditão do Vergil Daí eu tinha curiosidade Um dia eu fui na cadeia Ele falou Dito Eu quero ver Onde é que é a criação do Saci Ele falou Só tem uma coisa Você pelo que você está falando Você não acredita O Saci Você não pode abusar dele Ele judia você Ele pode bater Não sei Entendeu Eu peguei Eu falei Não Eu queria ver Ele pegou Mas não é tudo que vê Um horário desse aí Ele falou Você tem coragem Eu falei Eu tenho Ele falou Você entra aqui Para esse lugar Aqui Para cima da cadeia Tem a catocelha de bambu Taquara O sul Vai lá Você vai ver Que as taquaras Furadas lá É onde eles criam Daí eu fui O Yano Cerquinha Eu falei O Yano Você pode ver Algum lá Fui olhando Daí eu voltei Eu falei Eu disse Eu não vi nada Ele falou Mas você não viu Nada Sinal Eu falei Eu vi uns buracos Na taquara Mas aquele buraco Lá é rato Que faz Não O rato faz o buraco Depois o saci Entra lá E cria Daí eu dei risada Ele falou Não abuse Que saci É misterioso Então existia Só aquele surravo Molecada Minha mãe falava Sai de noite Aí você vai Vem encontrar Com o saci Aí O saci Pega E vai Chegar O reino Joga Você no mato Você não pode Sair mais Então era aquele medo Que você tinha Daqui lá Que as pessoas Faziam pra gente Mas eu vi Coisa diferente Um dia Eu morava A minha irmã Disse que A tarde da noite Chamou eu Na janela Chamou meu nome Certinho Uma falinha Esquisita Daí não repetiu Mais Ela pegou E falou Você fica Espera Que o saci Está chamando Não sei se ela fez Pra assustar eu Sabe Pra mim não sair Que ela viu eu sair Daí Dei disso Comecei a ficar com medo Também da história Mas nunca vi Nunca viu A gente vê Assim o desenho A estatura dele Que é de uma perna Só Entendeu Mas eu quero ir na casa Desse ditão Então a gente vai Eu vou combinar Com ele Com ele Escalar com ele O di que a gente Pode achar ele lá Inclusive Que a gente vai conhecer Até uma das pessoas É a folia de reis Ele é um dos palhaços De folia de reis Ah é Ele ajuda Fazer a passagem De coroa Sabe Foi ele que me ensinou A fazer isso aí Porque não é O palhaço A parte do palhaço Chico Mortando na folia de reis O palhaço Eu chego na casa O que eu tenho que fazer Eu vou dançar ali Entendeu Daí chega uma hora E o mestre vai falar assim Oh meu mestre O meu mestre mascarado Por favor Preste atenção Pegue aquela bandeira E segure em sua mão O que que é a bandeira Tem em casa Que tem a bandeira do divino Entendeu E a gente tem a bandeira do rei Então ele pede Para o palhaço Segurar e apresentar As bandeiras Junto ali Entendeu Depois ele torna E cantar o verso Pedindo para você Guardar a bandeira Então uma parte Por exemplo Ele pede Oh meu mestre mascarado Por favor Preste atenção Vai buscar o dono da casa E ele faça a saudação Você vai lá Se apresenta Para o dono da casa Tudo é rimado É coisa da folia Então o palhaço faz isso E no dia da festa Tem a passagem da coroa Entendeu Daí o palhaço vai fazer Daí vem o reis velho Entendeu Faz a parte do reis velho Daí vai buscar o rei novo Que vai fazer a festa O ano que vem Daí trai o rei novo Você pega a coroa Do rei do festeiro velho E passa Daí é tudo cantado E vai explicando O palhaço vai fazendo Daí tem a adoração Das coroas Que os palhaços Pegam a coroa E levantam a coroa Ficam dançando Com a coroa na mão É lindo Só você ver Se Deus quiser Você vai participar Disso aí Esse ano você vai fazer Será? Se Deus quiser Deus do céu Que vai E o santo rei Que vai Comandar Se eu tiver Se ele quiser Que eu vá Eu vou lá Meu gosto é estar lá Entendeu Tide Mas então Era isso aí Que eu queria conversar Com vocês Você já falou bastante Não Eu estou à disposição De você Se você quiser fazer Mais alguma pergunta Eu quero Mas eu tenho Muitas perguntas Para fazer para você Faz mais alguma Você sabe a história De Pedro Malazarte Um pouco Entendeu De história A melhor que você tem Qual que é Então o Pedro Malazarte Diz a história Ele era uma pessoa Inteligente Entendeu Então ele fazia As pessoas de bobo Inclusive o que eu sei De uma história Que ele Ia indo Para um caminho Então ele fez A necessidade De ele lá E colocou um chapéu Em cima E daí veio um boiadeiro Tocando a boiada Lá E ele lá Sentado Com a mão em cima Do chapéu Lá Daí o boiadeiro Chegou e falou Mas o que está acontecendo Aí Pedro Ele falou O que está acontecendo Eu prendi um passarinho Que é muito valioso Aqui E eu precisava Ele em casa Buscar uma gaiola E não tem Quem segura Aqui para mim Daí o boiadeiro Pegou e falou Ah mas eu posso Fazer isso para você Você volta Lá Ele falou Só que você tem Que emprestar O cavalo seu Para mim Daí o boiadeiro Pegou Ah o que é isso Empresta assim Daí o boiadeiro Desceu do cavalo Foi lá E ficou apertando O chapéu Daí Ele catou o cavalo Do boiadeiro E sumiu Os outros campeiros Que estavam com o gado Fui na frente E ele ficou Ele catou O cavalo do homem Só que ele não foi Ele foi Ele roubou O cavalo do homem Saiu para o outro lado Daí Se ele era A parte da manhã Chegou a parte da tarde Cadê o Pedro Parecer Escorecendo O Pedro não parecia O fazendeiro Pegou o boiadeiro Falar para eu saber Eu vou catar O passarinho do Pedro Porque não tem jeito Daí levantou O chapéu devagarinho Se ele entrou O chapéu Seria Por exemplo No dado Seria assim Ele apertando Lá Daí o fazendeiro Segurando O chapéu Desse jeito Daí o que ele fez Ele pegou Ele levantou O chapéu Devagarinho Para o passarinho Escapar Ele foi chegando Só que quando Ele levou a mão Era a merda Do Pedro E ele tinha Feito a necessidade E tampou O chapéu Ele falou Para o rapaz Que era passarinho E ele sumiu Com o cavalo Que até a dia de hoje Ninguém sabe O que ele fez Com o cavalo E essa é a história Do primo Nazário Que eu sei resumir Essa aí Eu vou contar Para mim Também E tem uma Chamava João de Calaite Esse homem Ele ia indo Para um caminho Chico Encontrou um corpo Já deformado Então Não sei lá Se diz a história Que foi morto A pessoa morreu De morte Morrido Sobre a morte Eu não sei Eu sei Que ele achou O cara morto Ele fez O sepultamento Sabe Comprou o caixão E levou O corpo Daquela pessoa E enterrou Levou E pagou Fez tudo Levou no padre E carregou E levou Em seu sepultamento Daí um dia Ele estava passando Com a tropa dele Sabe Ele era tropeiro E ele passando Com a tropa dele Em cima de uma ponte Só que a ponte Estava deformada A ponte já estava Quebrada Quando os burros Entraram no meio Da ponte A ponte quebrou Sabe E jogou O burro dele Tudo dentro d'água E ele O tropeiro Foi tudo dentro d'água Sabe Daí nessa hora Que caiu Os burros Dentro d'água Ele escutou Uma voz Assim Sabe Falou João Não se preocupe Eu estou aqui Para te ajudar Daí ele escutou Essa voz E ele viu Que a burrageia Saiu Tudo dentro d'água E ele conseguiu Sair Ele chegou Quando ele saiu Do outro lado Estava um rapaz Em pé O rapaz pegou Chegou Cumprimentou Falou João de Calasso Você sabe Quem eu sou? E ele falou Não te conheço Ele falou Eu sou a alma Daquele corpo Que você sepultou Então hoje Eu estou aqui Para te agradecer Foi um meio Sempre eu queria Agradecer Para você Eu não consegui Hoje um meio Que eu consegui Fazer uma ajuda Para você Foi isso Para ajudar Você salvar A sua tropa E a sua vida Daí ele pegou E se despediu Daí nessa hora Ele sumiu E o rapaz O João de Calasso Seguiu A viagem dele Entendeu? Então foi um agradecimento Do que ele fez Do benefício Que ele fez Para aquele corpo Assim diz a história Que eu aprendi Quem contou Essa história Para você Chico Não lembro mais Entendeu? Pode fazer Um pedacinho A história Do Saci Tinha um casal Chamava José Pires E a mulher Chamava Constância Entendeu? E os dois Vivia brigando Muito E daí Uma comada Deles Pegou E falou Eu vou Sondar Por que Que essa briga Dos dois Chegaram Eles brigando Daí A comada Ficou Sondando Eles Foram Dormir Daí Diz que Viu Um vultinho Que entrou Dentro da casa Foi lá No fogão Pegou O cachinho Do Zepir Ele pitava No cachinho E tinha um cachorro Velho Que dormia Na boca Do fogão Ele pegava A mão Do cachorro E puxava A brasa Com a mão Do cachorro Para pôr No cachinho Para ele fumar Aquilo É só berra Do cair Ele rachava De dar risada Daí O Zepir Levantava Não via Nada Daí Essa mulher Que estava Falou Eu vi O que está acontecendo Com as brigaiadas E vocês O Saci Está seguindo A vida De vocês E eu vi Ele fez isso 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 Pegou Daí Ele acreditou Porque o cachimbo Inicia sem fumo O Saci O Saci Pitava Tudo A cachimbada Que ele deixava Sabe O Saci Usava Pegava o cachimbo E fumava E deixava O cachimbo Vazio Daí Dei Decidi Com o conselho Da comadre Eles pararam De brigar E o Saci Desapareceu Não voltou Mais para casa Foi a história Que a gente Sabe Também E essa Quem contou Essa história Já vem Do meu cumpadre Também Que ele contava Minha mãe Contava Essa história Já vem De passado Já Que a gente Aprendeu Porque vocês Não tinham Rádio Televisão Nem rádio Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha relógio Não tinha nem relógio Não tinha relógio O relógio Eu conheci Relógio Depois De uns Quinze anos Em diante Que tinha um fazendeiro Que tinha aquele relógio Que batia Dão Dão Dava meio dia E ele batia Dava duas batidas Uma hora da manhã Ele era uma batida Só Daí ele seguia Não aumentando Outra história Que eu tenho De citar Para você Calçado Eu tinha Quinze anos Daí a minha irmã Falou Vou levar você Numa loja E vou comprar Um par Que chamava Daí era Sapatão Não chamava Botina Chamava Sapatão Peraí Mas você tem Que falar Que você andava Descalço Eu andava Não tinha calçado Entendeu Daí eu andava De pesão No chão Pisando Em trepe Olha Você vê Juntava Gado No pasto Andando Descalço Entendeu Desviando Espinho E pegava Espinho Entendeu Daí A minha irmã Pegou E falou Vamos comprar Um sapato Eu tinha Dinheirinho Você vai Comprar Um sapatão Para você Chamava A botina Que era De cor Bruto Daí Ela foi Na loja Lá Inclusive Essa loja Hoje É um supermercado Eu mostro Para vocês Chegando Na esquina Do mercado Tem esse supermercado Chama o supermercado Do Márcio Na Creta Não Edson Daí A moça Foi lá E experimentou Tudo Que trazia Pegava E não Servia No meu pé Por que Ela machucava Me incomodava Daí eu peguei E falei Para a minha irmã Melhor coisa Deixa eu experimentar Põe a caixa No pé Para ver Se ela vai machucar Daí a moça Falou Mas não A caixa Não serve Para você andar Com ela Mas eu falei Isso aí De curiosidade A gente Simplicidade Mas era sério Eu falei Para a moça Mas eu brincando Também Daí eu falei Deixa eu ponhar A caixa No pé Para ver Se ela não me machuca Daí eu trouxe Uma lá Daí eu consegui Põe no pé Que devia ser Uns dois números maiores Ela pegou E falou Levanta aí Foi a hora Que eu levantei Peguei E se movimentei Ela falou Anda por cima No barmão Não consegui andar Ela pôs-me no chão Pegou Descid-se No chão Mas eu andava Pisava O meu pé Virava E a minha irmã Falava Não Se você quiser comprar Ele vai acostumar E foi o que aconteceu A minha irmã Comprou E a gente Triturou Eu fui Chegava E andava E o distanho Calçado Tirava do pé Tirava e carregava Na mão Ali andava O distanho Colocava no pé De novo Lá Limpava o pé No mato E chegava Lá em São Luís Hoje está tudo diferente Na ponte Na chegada Existia um campo De futebol Ali tinha circo Praça de circo Fazia torada Então ali Tinha uma casa Que chamava Dona Barbina Então a gente Levava brusa De frio Guardava Na casa dela Onde a gente Levava o carçado Botino Que a gente tinha Ia descalço Chegava Guardava Na casa da mulher Daí Quando chegava De tarde A gente pegava Um bar de água E colocava No bacia Lavava o pé E carçava Ia pra festa A gente festava De dia A gente festava Descalço A gente chegava Lá ia descalço Chegava E calçava Pra entrar na cidade Só pra entrar na cidade Pra entrar na cidade Pra voltar Já tirava do pé E já vinha descalço De novo Essa é a realidade Da vida da gente Então eu tenho Essa história Pra contar Porque eu passei Nisso aí Então a pessoa fala Como é que você sabe Eu passei por isso aí Porque hoje Eu já vou completar 66 anos de idade E a qual eu quero chegar Se for possível No centenário Você quer chegar? Quero chegar A minha esperança É chegar lá Mas com saúde Andando Conversando Com memória boa Escutando Falando Normal E não tem uma música Que resume a sua vida Aquilo que você viveu E aquilo que você quer Pra vida sua E dos outros Então eu pensei Então eu pensei De escrever essa música Já Chico Entendeu Falando do Começando no passado E aproximando Do que eu estou seguindo Hoje Entendeu Chegando Contando a história Que eu passei Inclusive Que eu tenho uma música Entendeu E eu não sei o autor Da música Eu aprendi Não foi Eu já aprendi Com meus tios Entendeu Ela fala Sobre um passado Inclusive Que eu não tenho Tudo dela Mas eu vou pegar Um pedaço dela Pra você ver Como é que ela funciona Eu vou contar pra você O que na vida eu passei Teve o tempo de criança Quando sem pai eu fiquei Nós morava no sertão Filho mais bem Era eu Eu só tinha doze anos Quando meu pai faleceu Minha mãezinha querida Quase morreu de chorar Nesse tempo de criança Comecei a trabalhar Quando o sol vinha nascendo Eu já estava no roçado Quando o almoço chegava Desse o olho tava molhado Aí vem agora uma parte falada Que fala assim Um dia minha mãezinha Resolveu de se casar Nós ficamos muito tristes Muito tristes A solução Aí vem a parte de cantar O malvado que levou Nossa mãe do coração Sinto o filho aqui ficou Tão sozinho No sertão Essa é uma parte da música Que eu consigo recordar Mas ela tem mais duas partes Pra fazer Que eu vou pegar Eu quero cantar inteira Cantar inteira pra mim Essa é uma parte que fala Que eu quero resumir Pra terminar essa música Que é um sentido já Deu deu Que a gente passou É Mas seu pai não morreu Quando você era criança Não Meu pai faleceu Eu tava com 22 anos Mas a história fala 12 anos Agora um ponto Que eu quero falar pra você Sobre alimentação Entendeu Que isso aí é muito importante Da gente falar Que eu quero passar isso aí Fale Alimentação Hoje Chico A gente não tem mais Uma alimentação Que é a verdadeira Nós comíamos arroz Produzíamos arroz Socavamos arroz no pilão Entendeu O arroz A minha mãe fazia um arroz Depois que ele tava Assim quase pronto Ele tinha uma nata A nata é um caldo amarelo Aquilo lá era uma sustância Medonis Amarelo? Amarelo O arroz fica amarelo Entendeu A minha mãe fazia aquele arroz Com frango caipira Ah, mas aí era a gordura do frango Então Não Eu arroz Pronto arroz Se você cozinhasse Ele ficasse amarelo Entendeu Porque o arroz Que a gente fazia no pilão Inclusive Que esse é um serviço Que eu fazia pra mim Na escola Entendeu Eu vinha Quando eu vinha mais cedo Da roça Eu tinha que socar um pouco de arroz Pra deixar pra janta Entendeu Será que não era da casca? Uma cetade da casca Entendeu Da casca O arroz não era poluído Entendeu O feijão O feijão era produzido A gente não punha nada de química A gente não punha nada de química no feijão Não tinha adubo Olha, meu pai pegava um terreno assim Um lugar assim Ele cavava, limpava ali Plantava e produzia Dava milho Não colocava nada Nem esterco Nada, nada, nada Queimava a terra Queimava a terra Sim, entendeu Mas mesmo assim O meu pai não gostava de queimar não Não Ele só queimava Quando tinha excesso Mas quando era pouco Ele deixava aquele esterco Podrecer E ele cavocava no meio ali Dava aqueles milhos Desse tamanho Então quer dizer que a terra está mais fraca hoje? Não, sincero Doutor Chico Pelo meu tempo que eu conheço Hoje eu só peço uma coisa Que eu quero Que eu peço Para Deus Que não deixe faltar o alimento Para a gente Porque hoje muda muito Hoje a gente vê plantações Você sabe disso aí É tudo na base de produto Você já vê que é o adubo O adubo já é uma substância Que a gente não tinha isso aqui Diz que é importado Que eu não sei de onde que vem isso aí É aqui no Brasil Isso que não produz o adubo Então depois foi lindo A gente do esterco do gado Usava para fazer o canteiro da cebola Fazer um canteiro de arfato Entendeu O meu pai não punha Então porque o esterco Era muito procurado Não chegava o consumo Todo mundo queria Ah é? É Então dividia A gente usava para fazer A plantação de abóbora Inclusive que da abóbora Eu tenho um alimento Que eu sei fazer isso aí Você sabe como é Que você engana uma abóbora? Eu não Então Você faz que bebe E come Mas então Você está falando de alimentação Então A alimentação da gente O que nós fomos criados O que aconteceu? A alimentação nossa Era feijão, arroz O feijão Cozido normal Temperado na gordura de porco O arroz Socado Produzia isso aí Fazia tudo Olha, meu pai só comprava o sal Chico Porque o sal Vinha não sei da onde Que vinha na época Hoje a gente sabe Que vem lá do norte Mas o sal Era vinho por longo de burro Entendeu? Então a gente tinha medo De acabar o sal Você ia no armazém Primeira coisa que você falava Que tem sal Então a gente não Porque antes Da família Da minha mãe Quase não usava sal Porque era índio Então a gente só Que nem misturou os portugueses O negócio de comer peixe sargado Que na família Dos meus avôs Era português Entendeu? Do pai da minha mãe Misturou português Com índio E da parte do meu pai Italiano Meu pai gostava muito de angu Então a gente fazia Meu pai fazia um angu Chico Você comia ele A gente parece que tinha mais fome Sei lá E aí quando a mamãe fazia Uma costelinha de porco A gente sempre tinha Graças a Deus Meu pai era caprichoso Sempre você tinha um porco lá Reservado já Acabava aquela burruça Você já tinha Era costume de todo mundo Na roça A pessoa Para ser um sertanejo Você tinha que ter um porco Quando você não tinha E faltava Você buscava no vizinho Comprava e ganhava Então você tinha A gordura de porco Era produzida Entendeu? E tem uma coisa Que eu tenho um passado Que eu olho Graças a Deus Não tem Pelo menos aqui na roça É as pessoas Passando miséria Sabe? Do meu tempo Chico Eu fui criado Eu ficava em casa sozinho Vinha as pessoas Sabe? Pedindo ajuda Chegava na casa A gente Eu pedia Por exemplo Um queria um pouquinho De feijão Outro queria De arroz Sabe? Outro queria Gordura Que eles não tinham Era pessoa pobre Não tinha onde morar Sabe? Ah eles eram andarilhos? Andando Andarilhos Daí a minha mãe falava Se chegar uma pessoa aqui Você dá um pouquinho Do que ele pedia Se ele pedir um pó de café Você dá um pouquinho Você não pode dar muito Porque senão vai faltar Para nós Entendeu? Você dá um pouquinho De cada coisa Então eu fazia isso aí Entendeu? Então as pessoas chegavam E falavam Eu quero outra coisa Se tinha eu dava Se não tinha Às vezes queria Por exemplo Café Queria algum Queria o pó pronto Sabe? Então quando tinha Eu te dava Quando era uma pessoa idosa A minha mãe explicava Tal pessoa Tinha uma mulher Que chamava Joana Anduta Ela era uma pobrezinha Sabe? Ela vivia de ajuda Ela era de idosa Então a minha mãe recomendava Para ela Você dá mais coisa Você dá o pó feito Já Entendeu? Porque ela não tinha Não tinha como Como ela fazer Entendeu? Então tinha outras pessoas Que vinha que eram mais fortes A gente dava o café Em coco E às vezes o café já preparava Mas para torrar Para fazer o pó E cigano não passava? Passava Chico O cigano passava E daí eles pediam lugar Para quem tinha propriedade Sabe? Daí eles deixavam E sortavam a cavaraça Enganavam as pessoas Negócio de ver sorte lá E como é que eles eram vestidos A roupa deles? A roupa não cumpria O sistema deles Eles armavam aquelas barracas de lona Entendeu? Armavam barracas Eu tinha dó Daquelas crianças Vinha o criançadinho peladinho Sabe? Eu sentia dó Daquelas crianças E eles vinham na casa Você tinha que dar de tudo também Entendeu? Mas tinha cigano rico Na época Tinha uns que eram ricos Bem de vida Tinha tropa boa Mas tinha uns que eram pobres Entendeu? Eles vinham de carroção? Vinha de não Vinha mas de a cavalo Tudo a cavalo Um pouco a pé Então eles chegavam Eles pediam Queriam frango Queriam tudo Mas tinha barraca Eles armavam a barraca Eu tinha dó Porque a gente é criança Que a gente tinha a casa da gente E eles iam no campo Eles armavam barraca Formavam com a chuva brava Trovado Que o oi graças a Deus Não estava passando aqui Mas aqui passava uma chuva de vento Sabe? Deu um granizo Bastante Agora graças a Deus Uns tempos para cá Não está dando sair para nós Deu uma parada Entendeu? Mas eu tinha dó Eu pensava Eu estava dormindo assim Eu falei Meu Deus Imagina se dá um vento Carrega aquela lona lá Que as crianças Ficavam pensando assim Entendeu? E as crianças ficam no tempo Tomando chuva E com o cigano Você não aprendeu música? Olha Na verdade Eu tinha um cigano Que era bom de acordão Eu tenho um começo de acordão Que eu aprendi E tinha um cigano Que tocava acordão Para caramba E ele deixava A gente não tinha acordão A gente era pobre E ele dava sanfone Para mim pegar E eu pegava Aí ele pegava Buscava lá Mas não conseguia E falava É assim E qual era as músicas Que eles tocavam? Olha Eles na verdade Esses um que passava Que era calango Ele fazia muito calango Inclusive tem um musiquinho Cigano Que eu lembro Essa música Se for analisar Ela é música De 50 anos atrás Vou ver se eu consigo lembrar Quer ver Era tipo É um hit Que eles cantavam assim Me chamou de chapéu preto Chapéu preto Não sou não Oh estrelinha Chapéu preto É muito bom Me chamaram Me chamaram De chapéu branco Chapéu branco Não sou não Oh estrelinha Chapéu branco É muito bom Fez meu rio De que faz o universo Então eu cai lá No acolhão Cantando E é sempre música rápida Então é Sempre é seguida Seria sempre Um estilo corrido Fazendo seguida Entendeu E tinha outra música Só que eu não recordo mais Entendeu Que eles cantavam E esse pedacinho Que você cantou Você não conhece mais dela Então não tem O que eu levei Na memória minha Foi isso aí Foi isso aí Foi isso aí Que me criou E eu consegui fazer Para você Esse pedaço aí Legal Oh Tide Hoje O que você faz ainda Que você sabe Que veio de lá de trás Que você Quer continuar fazendo Porque você acha importante Então Chico O que eu quero fazer É cantar Entendeu Primeiramente É uma coisa Que eu não quero Esquecer nunca Entendeu Que é o meu gosto Entendeu Pegar um violão Cantar E seguir uma tradição De ficar na roça Não quero ir para a cidade Entendeu O meu destino É morrer Nesse cantinho Na verdade Eu quero ser Igual meu pai Eu não quero morrer No hospital Eu quero morrer Na minha cama Ser carregado Para as pessoas E na hora Do meu sepultamento Eu queria Que meus amigos Não chorassem Em vez de chorar Cantar para mim Fazer oração Entendeu E na hora Eles pediam Eles cantar Para mim Que música Que você ia pedir Para eles cantar Agora se mexeu Ah É essa aí Que eu quero Jesus do céu É essa aí Que eu quero Música Para mim Essa música Eu falo o estilo Dela para vocês Olha Se eu não me engano Quem escreveu Foi Benedito Seviero Gravação Quem gravou Essa música Foi Zilizado Eu vou fazer Uma partinha Porque ela é comprida Não Faz tudo Então Vou ver Se eu consigo Lembrar Mas vou fazer Um aparelho Assim O estilo Companheirada Eu aqui Estou de novo Foi a saudade Que me ouvi Vou voltar Quem foi criado Pelo braço Deste povo Em outros cantos Nunca pode acostumar Vocês bem sabem A razão Que eu fui embora Até jurei De nunca mais Voltar aqui Pois a mulher Que mais amei Com o outro Mola Só Deus Quem sabe Tantas dores Eu já senti Eu já senti Porém agora Junto com meu Velho amigo Sol Sol e de amar Essa lua Corpo de prata Esta viola Que sempre Chopeu comigo E acompanha Nessa nova Serenade Tendendo alta Linda luta Lua cheia Ouvindo a voz Do meu velho Escompanheiro O som do lente Desta viola Que pontia Eu canto A mágoa De um pobre Serenade Hoje meu peito Em profunda Cicatriz O meu destino É amar Quem não me quer Eu sei que ela Com outro Vive feliz Eu não consigo Buscar de outra Mulher E quando eu passo No lugar Que ela morava Já não suporto Mais olhar Mais na janela Além da tarde Ela sempre Esperar Nas horas leves Que eu passei Ao lado Dela Obrigado Linda essa, Tid Obrigado Só essa é a música Que eu quero Valeu, Tid Muito joia Eu gosto dessa música Tid, eu agradeço Você dá uma melhorada Você não põe eu chorando Que fica ruim Imagina, mas Todo ser humano Chora, Tid Não só você não É, inclusive Que essa música Se você Estiver por aqui Que eu tenho um prazer Que você fica muito tempo Você viva aqui A sua vida Com nós aqui Se acontecer De eu ir primeiro Eu aviso o povo Você avisar o povo Pra mim Ele me fez Esse pedido Aqui na casa dele E a música Ele quer que cante Pra despedida dele É essa aqui Tá bom Eu faço É um prazer que eu tenho Viu, Tid Legal Viu, Tid